E aí galera, hoje a gente vai tentar, eu desafiei dois youtubers a tentar quebrar um ovo com uma mão assim apertando E hoje eu vou tentar eu né, vamos lá Tá bastante ensolarado aqui galera, vamos tentar Eu acho que vai ser fácil Caraca, ou é duro, não dá, espera, ah impossível, ah caraca, não dá, não dá, vou quebrar na minha cabeça esse bagulho, nem com as duas mãos velho Ah, eu vou deixar o canal de youtubers que me desafiaram na descrição, não sei se eu já falei isso Vou tentar fazer um bagulho Só casca Só casca, que dor Já tá cheio de caramujo nesse quintal, agora tem um ovo aqui no quintal também, ó, que lindo Que nojo É né, deu certo Eu sou bem mula galera, casca está nas minhas mãos e eu tô segurando a câmera com a mão toda zoada E a casca está aqui ó E morreu E agora minha mão está toda zoada Ó, todo mundo hein Ó, consegui quebrar hein, mentira Consegui quebrar Fazendo o bagulho mais idiota do mundo Bagulho amarelo aí é o ovo Ó que tá ali Oi Tá bom, temos que lavar nossas mãos né Nossa velho, eu tô muito zoada agora Acho que eu nunca fiz uma zoeira tão zoerenta do que a zoeira Cara Mano, agora minha mão tá bugada velho, sério Não, juro Não, não dá pra ver nada Mas tá zoado Caraca velho, impossível quebrar um ovo com uma mão Impossível Os caras que eu desafiei falaram Um deles conseguiu, o outro não E eu também não Oi Eu sei Licença Henrique Vamos ter que lavar com esguicho nós né Que pena Droga Bom galera, já quebramos o ovo E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Então é isso galera Nossa Então é isso galera Então é isso galera Tchau